O 4º Congresso Mineiro de Vereadores está chegando nos dias 26 e 27 de março e um dos temas vai ser o repasse às câmaras municipais. O palestrante que vai falar sobre isso é o professor da UFMG, Luciano Ferraz, ao meu lado. Luciano, qual vai ser o foco da sua palestra? Bom, primeiramente nós vamos trabalhar a questão da alteração do entendimento do Tribunal de Contas sobre a fixação da base de cálculo para a incidência dos percentuais de repasse às câmaras municipais. Porque antes havia uma discussão sobre a inclusão e exclusão do Fundeb hoje e isso foi superado pelos novos entendimentos do Tribunal de Contas. Então essa vai ser a primeira parte da nossa exposição. A segunda, ela perpassará a necessidade de uma busca da compatibilização das receitas efetivamente arrecadadas pelo município com os repasses que são realizados com a Câmara. Quais são os critérios, quais são as possibilidades para se fazer algum tipo de ajuste quando a receita, por exemplo, não alcança aquilo que se espera na previsão orçamentária. É isso. Luciano, então faça você, reforce o convite aos nossos vereadores e diga por que eles devem participar. Bom, os vereadores de Minas Gerais, então, estão convidados a participar do evento da EMM. A iniciativa é uma iniciativa elogiável que quer trazer informação às câmaras municipais e aos legislativos do Estado de Minas Gerais e aos vereadores. Portanto, é uma grande oportunidade de conhecer mais de perto os entendimentos sobre o tema e aplicar corretamente o dinheiro que a sociedade tem tanta dificuldade para poder carregar para os cofres públicos em geral. É isso. Ok, Luciano. Muito obrigada. Então, nos vemos no Congresso. As inscrições devem ser feitas no portal amm.org.br. Ainda dá tempo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti